A receita de hoje está maravilhosa, hein? E aí, vamos assistir o vídeo? Só um pedido aqui, gente, assiste o vídeo, deixe um comentário legal, deixe seu like. Se não quiser assistir o vídeo também, não assista, mas não precisa deixar comentários que não é relevante. Vamos à receita? Mingau de fubá com goiabada. Olha que delícia! Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma receitinha. Dessa vez é mingau de fubá com goiabada. Bom, o que a gente vai precisar? Aqui eu tenho fubá, ó, aquele fubá mesmo amarelo. Aqui eu coloquei cerca de quatro colheres de sopa de fubá, uma pitada de sal e quatro colheres de sopa de açúcar. O açúcar, ele é a gosto. Então, você é que vai decidir a quantidade que você vai querer do seu mingau. Qualquer coisa, você pode colocar um pouco. Se não tiver muito sem... Se tiver muito sem açúcar, você vai fazer o quê? Você vai colocar mais. Bom, pro mingau eu vou precisar de... do fubá, do açúcar, a pitada de sal, porque eu gosto de quebrar um pouquinho do doce. Leite. Aqui tem cerca de uma xícara de leite. Esse copo tem a medida de uma xícara. Então, primeiro o que eu vou fazer? Eu vou dissolver esse meu mingau, esse meu fubá, com leite. Pra ele não ficar empelotado. Sabe o que vai ficar mais fácil? Aí você quebra todas as pelotinhas, ó. Quebra todas as pelotinhas. Deixa eu ver pra um lado onde fique claro pra vocês. quebra todas as pelotinhas. Quebra todas. Esse mingau, eu comia muito, muito na minha infância. Principalmente em épocas onde meu vô tinha criação de vaca. Aí na época que tinha leite, nossa. Gente, imagina esse mingau com leite tirado na hora, lá no curral. É um dos sabores da infância que ainda tá na minha mente, assim. E eu tento reproduzir os meus sabores de infância sempre que eu posso. Bom, você dissolveu tudo. Você vai fazer. Você vai levar pra uma panela o restante do leite e mais um copo. Ó, mais um copo. E você vai colocar também essência de baunilha. A gosto. Você pra duas xícaras de leite no caso seria duas xícaras e meia porque eu coloquei meia na misturinha de fubá. Se você perceber que o seu mingau tá ficando muito grosso e você não quiser não querer daquele jeito é só você ir acrescentando mais leite e mais açúcar. Se ficar muito ralinho, você faz a mesma coisa. Acrescente mais um pouquinho de fubá, tá bom? Ó, acrescentei já o meu fubá no leite, ó. Opa, minha câmera não tá focando, pronto. Mais a essência de baunilha. E agora eu vou liquidar o fogo mexendo sem parar até ele estiver cozido, pra ele não empelotar. É igual o mingau que você faz, sabe mingau pra criança? Não tem muito segredo. E você vai fazer o quê? Você vai mexer até ele adquirir consistência. Até já. Ó, mexi sem parar e já tá adquirindo consistência, tá vendo? Aí você tá se perguntando Mas, Elayne, você disse que era um mingau com goiabada. Eu nunca comi com goiabada, gente. É a primeira vez. Então, a gente vai comer junto. Mas, a goiabada, ela vai vir depois. Ó. Tá na consistência que eu gosto de comer. De mingau mesmo. Como que você vai saber que o fubá já tá cozido? Quando você experimentar, experimentar, e não tiver com gosto de cru. Dá pra saber quando tá com gosto de cru ou não. Vou diminuir o fogo aqui. Ele fica assim, empelotando mesmo. Não tem problema. Se você quiser, porque a chaquinha, essa consistência aqui, ó. Ela tá muito dura, grossa. Você, quando a gente filma sozinha, né, gente? Dá isso. Quando ela fica se mexendo. Você coloca mais leite, tá bom? Quando isso aqui esfriar, ele vai ficar mais durinho. Então, pra quem gosta de um mingau mais líquido, eu recomendo colocar mais leite. Até já. Bom, já tá pronto. Seria mais um creme, né? Mas, a gente chama de mingau. Já tá pronto. Pra comer na hora, isso aqui é maravilhoso. Como eu disse, reitero, se você quiser um mingau mais líquido, se for pra comer, pra deixar pra depois, depois, por exemplo, aí sim, eu recomendo mais leite, tá bom? Agora, a gente vai colocar a goiabada. Bom, eu tinha comprado essa goiabada aqui, ela já é derretida, sim, há bastante tempo, tava aqui. Mas, se você só tem aquela goiabada em pedaços, é só levar ela no fogo com um pouquinho de água que você consegue derreter ela. Tá bom? Então, a gente vai fazer o quê? Eu vou montar. Colocar um pouco de goiabada no pote, num bol. Esse aqui ainda tem com a água. Intercalando com o mingau. Coloquei uma camada embaixo, uma camada de mingau e uma de goiabada. E agora, eu vou colocar outro mingau. Tá vendo como ele tá bem espesso, ó? É assim mesmo. Já volto. Olha só. Deixa eu focar o meu mingau. Deu esse bolzinho aqui e essa xícara ali. Gente, lembrando, se vocês... Olha isso, gente. Que delícia. Nem precisa de tanto açúcar, né? Já que a goiabada tem açúcar. Vou experimentar. muito bom, gente. Delicioso. Você vai me perguntar, mas Elaine, parece mais um creme. É. Mas você pode deixar ele mais líquido. Também. Fica a sua escolha. Bom, é isso. Receita de hoje. Tchau, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Obrigado.